E aí THG, tá ligado MC Pedrinha aqui, fechadão Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Se eu tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cingerela, do jardim é a flor mais bela Se deu uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Antes que eu me esqueça, de todo mundo e do mundo Mas a minha princesa, ela que é o meu mundo Se eu tô sem eu com ela, só vivo pensando nela A minha cinderela, do jardim é a flor mais bela Se tem uma coisa certa, é que o amor não erra Eu te amo, sempre vou te amar Essas são minhas palavras sinceras Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Minha linda morena, você é minha perfeita Minha maior riqueza, a beleza é de natureza Você não sai da minha cabeça 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 Você não sai da minha cabeça